E quem está? Eu. Fala comigo. Estás um bocadinho baixo, meu. Espera lá. Fantástico. Já pus o green screen. Já pus o green screen. Ele está um bocado fudido, mas já pus. Ok, deixa-me aumentar-te. Espera lá. Fala agora. Alô, alô. Ok, já está. Então, meu caro, conta coisas. O que é que se passa na tua vida? É assim. O que eu vou para contar é mais para conhecerem um pouco sobre o meu passado. Ok. Por isso é que é um pouco emotional talk. Ok. Porque foi uma coisa muito complicada. Ok. Atenção, eu sou do mesmo ano que tu. Ok. 93? Ah, pois é. E viva. Ok. 93. Boa colheita. Boa colheita mesmo. Eu já passei por muito, muito mesmo. As pessoas ficam parvas com a história para o que eu passei. Ok. E o mais recente foi uma, lá está, que eu, a ti não disse, mas disse na altura ao impacto. Ok. Eu, atualmente, tenho uma doença que é incurável. Ok. Claro que com a medicina a evoluir e etc, que isso depois possa ser diferente. Ok. Mas, atualmente, e por exemplo, há 10 anos atrás, houve uma boa evolução, mas nunca tão perto ainda da cura. Ok. Isto tudo começou, foi antes do Covid. Ok. Por acaso, o Covid trouxe essa grande vantagem de eu ter que ficar em casa por causa disso. Ok. Mas, eu descobri aí porque eu tive que ser operado a outra doença. Ok. Mas essa já está a tratar. Está resolvida, ok. Em que eu tive que remover grande parte do estômago. Ok. Tive que retirar pecados do intestino, tanto do delgado como do grosso. Foi uma operação, assim, hipocomplicada. Complicada. Ok. Mas, pronto, passou e resolveu, ficou tudo resolvido. Ok. Só que, como a operação foi forte, acordou-me a tal doença. Ok. Isto que se chama espondilartrite, aquilo usando. Ok. Isto é o quê? Isto existe em três tipos de doença. Eu vou dizer uma que isto é a doença que normalmente toda a gente conhece, que é psorízo. Ah, ok. Psorízo, sim. Sabes o que é que é psorízo? Claro que sei o que é que é isso. Exatamente. Problemas de pele, etc. Pronto. Existem três tipos de doenças que fazem parte da mesma família. Sim. A psorízo, por exemplo, é uma das doenças que quem tem é mesmo psorízo mesmo. Sim. Porque existe aquelas psorízes do cabelo que isso passa e etc. Sim, sim. Mas quem tem é mesmo psorízo. Sim. Também é uma coisa complicada. Também não tem cura. Yeah. True. E pronto. Eu das três tive azar e apanhei a piora. Ok. Foda-se. A minha, basicamente, enquanto a psorízo ataca a pele. Sim. Tens outra que eu agora não me lembro do nome, não certo. Mas ataca os intestinos. Tem a ver com a alimentação. Ok. Mas pronto. Se tu controlares a tua alimentação, é uma cena que se passa. Sim. E a minha destrói, literalmente, as articulações e os ossos. Ixi. Então é... É por isso é que eu digo que é a pior. Sim. E o pior destas três doenças, atenção, é que se for muito, muito, se tiver num estado mesmo grave, podes apanhar as outras. Ok. Ok. Estou a perceber. Na altura, quando me falaram disto, perguntaram-me muito por causa da minha família, porque isto é uma doença que é crónica. Uhum. E... Eu tive azar porque lá está, eu fui o primeiro. Eu não tenho ninguém perto da minha família que tenha uma doença desta. Ok. Ninguém mesmo. Uau. E... Porquê que foi uma fase complicada da minha vida? Eu descobri isto, na altura, antes do Covid, fui e tive uma viagem com um colega meu que fomos para Londres. Ok. E estava com dores no joelho. Mas eu, pronto, eu sempre pratiquei desporto, eu pensava que era um tipo, estava dorido e cenas assim. Sim, sim. Então tive o tempo todo em que eu estive em Londres, que foi para aí uma semana e meia, duas semanas. Sim. Cheio de dores, cheio de dores, mas pronto, não liguei. Só que quando eu voltei é que eu fui mesmo ao hospital e fui ver o que é que se passava. E nesse pequeno espaço de tempo foi onde as coisas agravaram-se. Eu, basicamente, em três meses passei por uma fase em que, normalmente, uma pessoa com a minha doença demora uns cinco a seis anos a ter. Ok. Ou seja, a mim aconteceu-me tudo assim. Foda-se. Muito, muito, muito de repente. Como que era agora? Eu tive, eu tive, praticamente três meses em que a minha cama era o sofá. Eu não conseguia, o lençol, só o pano, não conseguia tapar com o pano. A força, para mim, era como se tivesse, tipo, duzentos quilos em cima de mim. E, tipo, a estourar-me o corpo, mesmo. Foda-se. Eu não conseguia me tapar, sequer. Então, dormi, tive três meses a dormir no sofá. Foda-se. Deixei de andar, mesmo, porque o que eu tinha no joelho começou a passar-me para os pés, depois passou-me para a cintura. Foda-se. Passou-me para o pescoço. Eu, pá, e na fase final eu tive mesmo, literalmente, perto, que a minha médica disse. Eu já não estava a ser atendido, por exemplo, por um médico. A minha médica não sabia o que fazer comigo. Estava a me dar tudo e mais alguma coisa e os medicamentos não faziam nada. Não faziam nada? Ok. Eu estava a ser atendido para aí, por uns vinte médicos, que ela criou um grupo de médicos para ver o que é que se podia fazer. Eu tive mesmo um a dois meses, no máximo, de ficar paraplégico. Mesmo de cima a baixo. Mesmo do pescoço até abaixo. Eu, basicamente, o que eu fazia quando ia ao hospital era, tipo, as muletas, por exemplo, em casa. Eu, com as muletas, eu arrastava as pernas. Eu não conseguia mesmo andar. Porra. O meu... As dores que eu tive foram tantas, tantas, só para tu veres. A minha perna esquerda, que foi onde tudo começou, onde eu tinha a tal dor quando fui para Londres, a minha perna esquerda desligou-se. Porra. Eu deixei, eu deixei literalmente de sentir a minha perna esquerda. Porque as dores eram tantas, tantas. Eu não tinha sítio para estar. Uma pessoa, às vezes, tem dores e muda de posição. Sim, muda de posição. Claro. E as cenas vão passando. Eu não tinha posição nenhuma. Eu, em qualquer maneira, sentia dores. Eu estava num estado em que, por exemplo, eu tive quatro meses sem espirrar e sem tossir. Porque quando tu sentes aquela vontade de espirrar, estás mesmo ao limite e vais a espirrar. Sim. Eu, quando ia a espirrar, eu parava completamente. Porque a dor que eu tinha era como se eu tivesse alguém a agarrar-me nas costelas, em-me nos ossos e ia puxar os ossos cá para fora. Ah, ia concrelar. Era a dor que eu sentia. Então, eu não conseguia espirrar, não conseguia tossir. Porra, Bruno. Tive que fazer duas operações por causa disso, da perna, tanto num joelho como no outro. Que isto, basicamente, o que é que é a doença? A doença é um líquido que se cria nas articulações e esse líquido vai corroindo os ossos, estás a ver? Vai destruindo as articulações e os ossos. Sim, sim. Então, eu tive que retirar o elo líquido. Eu cheguei a uma altura que dizia, que virei-me para a minha médica a chorar, mesmo, a dizer, pá, se fosse preciso que me levasse a perna. Eu não aguentava. As dores eram tantas. Eu nunca tive assim. Eu nunca tive... Oh, G, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho 28 anos, como tu. Sim. E já tive mais de 10 operações. Sim, sim. Eu já passei muito a nível de saúde. Imagina. Mas nunca tive assim. Foi horrível. Horrível. Olha, eu posso-te só dizer que o meu eu e o hipocondriaco, neste momento, está tipo horror. Pá, portanto, não leves a mal eu estar tão calado. Não, não, não. Mas é porque eu estou mesmo aqui a passar mal. Mas sim, continua. Continua. Queitar, desculpa. Pá, foi... Eu disse mesmo. A minha médica, depois da operação, por exemplo, ela não conseguia dar uma anestesia por causa das dores. A anestesia... Eu não fazia nada. Ela dava uma anestesia para a perna quando tinha que retirar o líquido. Sim. Eu sentia tudo na mesma. Jesus Christ. E só o facto... A primeira vez que eu fiz, pá, eu não sabia o que é que eu ia passar para retirar o líquido. A segunda vez, eu já estava... Eu já estava... Só quando ela... Ela quando me disse que eu tinha que fazer uma segunda vez, eu desatei a chorar para todos os lados. E lá está. Foi quando eu disse, pá, se fosse preciso que me levassem a perna, me levassem tudo. Eu só queria que a dor passasse mesmo. Sim. Finalmente, houve uma luz ao fim do túnel. Ok. Foi quando ela descobriu o que fazer para estabilizar. Ok. Porque isto, basicamente, lá está. Como isto não tem cura, o máximo que tu podes fazer é estabilizar. Sim. Então, enquanto não arranjo a cura, vou estar medicado para a minha vida toda. E a medicação é pesada. Isto é quase como se eu tivesse cancro, por exemplo. Ai, com caralho. Porque eu tenho que tomar duas injeções, que é à sexta-feira e à quarta, todas as semanas, todas. Eu não posso falhar se não volto outra vez ao mesmo. Ao mesmo, não. E, por exemplo, a da sexta-feira é fraca, mas imagina, é uma ceninha, um liquidozinho para aí de três centímetros. Sim. Só que aquele líquido que ejetas é como se estivesse a ejetar para aí vinte, trinta medicamentos de uma vez. Porra. Ok. Mas pronto, lá está. É uma cena fraca. Aquela injeção até fazes bem tranquilo. Só o problema é da quarta-feira. Exatamente. A quarta-feira é mais pesada e a injeção que eu estou a tomar é como se fosse quimioterapia. Sim. Na altura que eu comecei a tomar, pá, um dos dias mais felizes da minha vida, a primeira vez que eu tomei. Porque, por um lado, como a doença vem-me de repente, a cura, entre aspas, também vem-me de repente. Claro. Eu que literalmente não andava a primeira vez que eu tomei aquela injeção. Começaste? Dois dias depois, consegui-me segurar quase sem muletas. Ok. Isso é fixe. Pá, eu desatei. Foi o momento mais feliz. Tipo, eu tinha acabado de tomar banho, vesti-me, disse aos meus pais para irem para a sala e fui ter com eles sem muletas. Pá, desatei a chorar completamente. Foi aí. Muito fixe. Porque eu não sabia, eu já não sabia o que é que era andar, tipo, para três meses. É. O meu corpo estava mesmo completamente lixado. Pá. E foi, e a partir daí, pronto. Mas lá está, por causa da injeção, como a injeção é forte, eu perdi uma beca de cabelo. Ok. Lá está, como é o normal, as pessoas vêm, fazem a cena do cancro e etc, de quimioterapia. Sim. Mas pronto, atualmente está estável. Está estável, mas há muitas coisas que eu não vou poder voltar a fazer. Ok. Eu, por exemplo, não posso conduzir. Ok. Não posso conduzir em carro, em moto, qualquer tipo de coisas. Porquê? Porque, independentemente da doença estar estável. Sim. Eu tenho momentos. Em que desliga. Em que... Não é desliga. É... Eu tenho tipo piques de dor. Ok. É como se... Imagina... É tipo um tique. Sim. Tu estás a andar normalmente e de repente sentes uma picada. Sim. Por exemplo, eu tenho nos pés, no joelho e sempre assim. Uhum. E... Isso é uma das causas de eu não poder conduzir porque, imagina, eu estou no meio da estrada e se me dá uma coisa assim... E a elixada. É... Percebe-se. É louco. É, é, é. Isso. Eu fazia bastante desporto mesmo. Uhum. Eu até fui convidado na altura. Uma das... Uma grande pena minha que eu tenho é mesmo o futsal. Eu sempre joguei futsal na minha vida. E até era para ir jogar para a primeira divisão. Futsal. E... Pronto. E isso acabou... Acabou por não acontecer, não é? E nem vai acontecer mais. Mas... Pá. E pronto. É isto. Mas... Pá. Tenho uma vida muito, muito complicada mesmo. É. Muito complicada. Mas... Por um lado agradeço. Porque... Há muitas pessoas que não sabem dar valor ao que têm. E estas coisas são um abrolhos para muita coisa. Isto... Isto é uma lição de vida tremenda. Eu... Eu olho para a vida de outra maneira por causa das coisas, por tudo o que eu passei. É. E... E... E é de agradecer. Porque... Uma pessoa às vezes... E miúdos e isso tudo não sabem a sorte que têm dos pais e isso tudo. Eu tenho que agradecer aos meus pais. Os meus pais são muito fortes. E ainda foi das piores coisas que eu tive foi ver a situação em que os meus pais estavam. É. Porque... Nós não sabemos ainda o que é que é ser pai. Mas... Claro. Mas, por exemplo, ver a aflição. Porque estava-me tudo a acontecer e eles literalmente não conseguem fazer nada. Eles ficam... Ah... Não têm poder nenhum. Sim. Eles quase que só podem te ver... Vão passar por aquilo. Vão passar por aquilo. E não conseguem fazer nada. E é horrível. É. Eu sei que eles passaram por muito com isso e... Pá. E pronto. E... E é isto. É... É um pouco da minha história de vida. É pá, man. Foda-se queita. Imagina. Nem sei o que é que tenho de dizer, bro. Tipo, isso é uma cena do caralho. Pá, olha. Agradeço-te imenso por teres partilhado a cena, mano. Isso é... É brutal. É uma história muito boa para a malta ouvir. Principalmente porque é um exemplo de resiliência, meu. Tipo, tu tens passado por isso tudo e hoje em dia estares aqui a falar sobre isso. É importante para o resto da malta perceber. Uma pessoa tem que ser muito positiva. Claro, mano. Muito positiva. E a nível de doenças, as pessoas podem pensar que não. Mas atenção. O psicológico trabalha muito. Claro, mano. Claro que sim. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Imagino que sim, mano. Imagino que sim. Pá, é como eu te disse, mano. Tipo, eu não sei, bro. Eu... Eu com... Sei lá, mano. Eu não acho... Olha, tive que levar a vacina. Fiquei todo fodido. Tipo, por dois dias. E agora ouço-te dizer isto e realmente começo a pensar, mano. Pá, nós somos mesmo privilegiados, meu. Estás a ver? Tipo... Pá, nós queixamos-nos por tudo e por nada. E de repente... Mas é normal. É o ser humano. É... 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 Mas de repente aparece uma pessoa que passou por uma cena. Pá, que realmente é grave. Estás a ver? E aí é que te cai a ficha e aí é que tu percebes. Não, foda-se. Realmente, mano. Tipo, a minha vida é mesmo privilegiada. Estás a ver? Pá, puto, eu vou-te dar o exemplo, mano. Eu, tipo, ando há meses com uma dor, tipo... Pá, num abdómen. Mas isto não é nada de especial. Estás a ver? Tipo, uma dor normal. Deve ser de postura. Estás a perceber? Puto, e ando numa queixada esta merda. Só a Sara é que sabe, tipo... Mano, o quanto eu sou chato com esta merda. Estás a ver? Estou sempre a chateá-la a dizer... Pá, tipo, tenho que ir ao médico outra vez. Porque já fui. Eu sou boda-paranoica com doenças. Estás a ver? Sou mesmo. Porque assim que tenho uma dorzinha... Tipo, vou ao médico logo. Estás a ver? Logo. Pá, faço algum escândalo do caralho. Acho logo que vou morrer. Estás a ver? É logo a primeira cena. Pronto. Pá, e eu estou com esta... Pronto. Estás a ver? Pá, e eu estou com esta dorzinha, tipo... Em um abdómen já há algum tempo. Pá, e fui ao médico. E fui fazer, inclusive... A médica mandou-me fazer um raio-x. Mandou-me fazer boda-merdas. Estás a ver? Pá, e tudo tranquilo. Não tinha stress nenhum. Fiz análise. Estava tudo ótimo. E ela disse... Você está novo. Disse-me ela. Você está novo. Tudo perfeito e não sei o quê. Pá, imagina. Descansa... Não, eu no momento... Imagina. No momento descansa-me aquela merda. Estás a ver? Ouvir aquilo. E ela dizer-me que pode ser uma cena normal de postura e não sei o quê. Aliás, até fui a dois médicos diferentes. Vê lá, um deles cirurgião. Que operou a minha avó cancro e tudo. E tipo... Pá, e depois ouço aquilo, fico descansado. E passado tipo um mês já estou outra vez a bater mal. Com a mesma coisa. Estás a ver? Pá, é filho... Mano, só para teres noção. Eu tive um verão. Deve ter sido há dois anos. Em que eu achava que ia ter um ataque cardíaco. Eu achava mesmo que ia ter um ataque cardíaco. Todos os dias do meu verão andei a achar que ia ter um ataque cardíaco. Ao ponto de estar sempre a medir a atenção. Estás sempre a ver o que é que eu tinha. Estás a ver? E então cheguei a ir a um cardiologista. Para ir ver. E o gajo, tipo, só porque descarga de consciência. Só porque percebeu que eu estava completamente maluquinho já. Mandou-me fazer os exames todos. Estás a ver? Fiz tudo. Fiz, tipo... Mano, eu só... Mas isso é assim. Atenção. Isso às vezes vale a pena. Claro. Claro que vale. Não, mas eu sou boa... Tipo, mano, eu sou boa a favor dessa merda aqui. É tipo, mano, se tu sentes alguma coisa, vai ao médico. Estás a ver? Eu, às vezes, vou ao médico nem que seja para me descansar. Sim, sim, sim. Mas lá está. É o que eu estou a dizer. Olha, eu vou-te dar um exemplo aqui. Que já me disseram. Tenho médicos que já me disseram. Um deles já teve... Era italiano. Aquilo, quando eu fiz a tal operação ao estômago, etc. Sim. O que me operou era italiano. Ele veio cá de propósito. Sim, sim. Muito fixe. E ele disse que ele já teve N pacientes que estavam com problemas. Sim. E que realmente mostravam os sintomas do problema. Sim. E que tinham que ser operados. Ele simulava uma operação. Ou seja, não fazia. Ele simulava uma operação. Sim. E tu ficas mesmo com aquela sensação de foste operado. E ficava morto. E as pessoas ficavam curadas. É psicológico. É o português que o psicológico trabalha muito. Não, mas a falares nisso... Isso depois foi... Também tive outro... Agora o mais... O mais recente que eu depois tive outro episódio. Que tive que ser operado ainda há dois meses atrás. Ok. Eu tive... Já não tenho vesícula, por exemplo. Ok. Já tive que tirar a vesícula. A minha mãe também. É. Mas... Lá está. Normalmente é com uma certa idade que isso acontece. É. Não é comigo. Sim, sim, sim. É verdade. Tens razão. Eu tive um ataque. Eu, por exemplo, tenho asma. Sim. Sempre tive asma desde criança. Ok. Então... E tinha ataques de asma, etc. Então sempre aprendi como respirar quando algo me acontece. Sempre soube controlar a minha respiração. Sei que é o bocante. Sim. Eu tive um episódio. Há uns poucos tempos. Que também passei mal. Nesse episódio. Eu fiquei meia hora sem respirar. Tipo. Meia hora sem respirar. Eu comecei... Tipo, acordei num... Eu estava completamente normal. Acordei. Pá. Sentia uma dorzinha na... Na zona do abdómen. Lá está. Que é tipo o fígado e isso tudo. Sim. Mas era uma dorzinha normal. Tipo... Yeah. Que coisa. Nem eu me passava pela cabeça que era... Que era a vesícula e cenas assim. Sim. Pá. A minha mãe estava até a falar comigo e etc. Eu estava a falar com ela. E à medida que as coisas iam avançando, cada vez a dor estava a aumentar. E eu... Tipo. Eu ia para o sofá. Parecia um bocadinho para ver se aquela... Se a dor começava a passar. É. Mas não. Cada vez piorou. Tive um ataque. Mas não foi de asma. Foi mesmo da... Por causa do... Da vesícula. É. Tive um ataque tão grave. Eu deixei mesmo de respirar. Eu consegui controlar. Eu comecei a chorar. A dizer à minha mãe. Mãe. É desta. Acho que não vou passar desta. Tipo. Eu a dizer à minha mãe que tínhamos que ir para o hospital. Foda-se. Eu... Esdurro. Sim. De tudo. De tudo. Eu pensava mesmo que não ia passar daquele dia. É. Eu estava num estado. Porque eu consegui controlar a respiração. E fui para o hospital. E depois já há uma coisa que me mete impressão. Eu fui para o hospital onde a minha antiga médica por causa da minha doença está. É. E foi o meu erro. Porque eu sempre fui à CUF. Eu tenho seguro de vida e seguro de saúde. Sim. Então eu pago bem pouco na CUF. Eu posso ir a hospitais privados que pago pouco. Só que eu fui ali naquela... Por acaso é que é ali que a minha médica está. Foi o pior erro que eu fiz da minha vida. Ok. Estive lá o dia todo. O dia todo no hospital. A conclusão que chegaram é... Ah e tal. Pode ser uma pedra na vesícula. E mandaram-me para casa. Sabendo da situação em que eu estava. É. Pá. Consegui. Por acaso. Lá está. Com a respiração e isso tudo. As coisas foram melhorando. E passou naquele dia. Duas semanas depois. Comecei outra vez a sentir a dor. A mesma cena. Eu fui. Eu fui para... Eu fui realmente desta vez. Eu disse à minha mãe. Não. Não vamos lá. Vamos mesmo para a CUF. Fui à CUF. Quando cheguei lá. A minha médica viu logo o que é que eu tinha. Que era daquilo da vesícula. Realmente era mesmo a cena da vesícula. Sim. Fui fazer análises. Ela virou-se para mim e disse. Pá. Vamos supostamente no domingo. Vais para casa. E depois no domingo. Vamos fazer só uma limpeza por dentro. Para ver se as coisas passam. Etc. Sim. Assim que chegaram as análises. O cirurgião disse logo. Este rapaz vai ficar aqui. Não sai do hospital. Vai já ficar internado. É só para tirar hoje. E vou já operar amanhã. Olha como caramba. O homem virou-se para mim e disse. Não sabia como é que eu estava andando. Porra. Eu vou dar um exemplo. Tu tens um dos valores no fígado. Sim. Que o valor é entre 13 e 63. Sim. E o normal quando tu fazes umas análises ao sangue. Esse valor está sempre por volta dos 30. Sim. Quando eu fiz a análise naquele dia. Os meus valores estavam em 987. Foda-se mano. Que um caralho bro. Eu tenho as análises todas que eu fiz. Pronto mano. Foda-se. O homem estava a dizer. Eu não sei o que é que estás aqui a fazer a andar. Eu não sei como é que é possível a tua presença à minha frente. Já. Fecha-me. Mas é ser operado amanhã. Já. E fui operado e tive vindo uma semana no internado. Que um caralho bro. Foda-se. Pá. A minha. A minha acontece-me tudo. Mas pá. Uma pessoa tem que levar as cenas para o presente. Ah sim. É isso. É levar para o positivo e arrancar. E pronto mano. Não pode ir abaixo. Não pode ir abaixo. Não pode ir abaixo. Mas pronto. Estava-te a dizer. Estava-te a dizer eu que pá. Pronto. Tive essa cena de achar que ia ter um ataque cardíaco. Acabei por ir a um cardiologista. O gajo passou-me os exames todos. E foi aí que eu me apercebi. Que realmente mano. É mesmo psicológico. Porque fui ao hospital. A fazer os exames. Estás a ver. Fiz a prova de esforço. Tipo. Que era para depois mais tarde fazer o ECG né. Tipo. Que era um ECG com prova de esforço. Fiz a prova de esforço. Mano. E eu tive os enfermeiros a gozarem comigo. Literalmente. Tipo. Eu estive a fazer a prova de esforço. Aquilo é tipo. Tu ficas lá. Acho que é pá. Por norma. Acho que pedem para ficares 10 minutos. Ou uma merda assim. Ou tipo. Ou 8. Ou 9. Ou o que é que já é suficiente. Para ver tipo. Para tu ires depois para o ECG. E perceber. Aquilo. Mete as ventosas e o caralho. E controla mais ou menos o teu batimento. Eu sei. Mano. E eu fiquei tipo. A correr 15 minutos. Tipo. Já a passadeira estava tipo. Super rápida. E eu a correr naquela merda. A sprintar. Quase. Estás a ver. E os gajos tipo. E sem estar cansado sequer. E eles tipo. A olharem para mim. E a certa altura. Tipo. A enfermeira manda parar o exame. Tipo. Diz. Olha. Vamos parar. Podes parar. Não vale a pena. E eu parei. Estás a ver. Quem é que te mandou fazer isto? E assim. Então. Foi o cardiologista. Não sei o que. Eu assim. Ok. Mas porque é que vieste fazer o exame? E eu assim. Tu porque quis perceber se estava tudo bem com o meu coração. E ela disse. Está bem. Pronto. Olha. Vai fazer o exame. Podes estar descansado. Não tens nada. Estás aqui a correr a 15 minutos. É impossível. Tens um problema cardíaco. E estás a correr a 15 minutos. A sprintar. Estás a ver. Sem estar descansado. E pronto. Fui fazer o exame. Realmente estava tudo ok. Pronto. É só isso. É muito fudido. O psicológico é muito fudido. Realmente tens toda a razão. Mas pronto. Olha isso. É um exemplo de resiliência. Ainda bem que vieste cá para partilhar a história. É muito fixe. É muito fixe isso. E pronto mano. E olha. Desejo também ao das fortes. E espero que corra mesmo tudo bem. Daqui para a frente. Vai correr de certeza. Vai correr de certeza. Isso é coisa. É mais do que certo. É mais do que certo. E é isso mano. E é isso. Olha. E curto muito ter por cá. Já sabes. Mas tem que caturar comigo. Já sabes. Em fevereiro vai outros 6 meses. Ainda bem mano. Fico feliz. Não te esqueças. Fico feliz. Pronto mano. E é isso. E olha. Qualquer cena já sabes mano. Um gajo está cá. Está bem? E quem não? Eu só tenho mesmo a agradecer. E espero mesmo que continues a fazer o teu trabalho. Como eu disse na Dona. É. Porque tanto tu como o Impacto. Vocês realmente são pessoas fantásticas. E fazem um trabalho excelente. Mesmo. Olha. Fico muito feliz mano. Fico mesmo muito feliz. Por achar isto. É muito bom. E é. Uma pessoa tem que ser realista das coisas que são. Pronto. Pronto. Meu amigo. Grande abraço. És lindo. Grande abraço. E a continuação de uma boa sorte. Grande abraço mano. Obrigado mano. Tchau tchau. Tchau 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 tchau. Tchau 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 tchau.